Tá feia coisa, tá feia coisa do Setoró em Ceilândia. Moradores reclamam do abandono do ginásio de esportes. E olha que o ginásio foi inaugurado há pouco mais de um aninho, um aninho. Fernanda Mui Lé, mostra pra gente. O mato alto cobre parte da entrada do ginásio de esportes da expansão do Setoró. Há meses, quem frequenta a área tem que conviver com o lixo jogado nas proximidades do local. O medo de contrair doenças é grande, principalmente no período de chuvas. Tem lixo jogado aí, vasilha, acumula água pra focar o mosquito da dengue, a lava. E o mato tá grande, pode juntar rato. Os moradores e atletas reclamam que o local foi esquecido. As redes estão furadas, as telhas quebradas. Quando chove, entra água na quadra. As arquibancadas que deveriam ter sido montadas no espaço não existem. Para continuar treinando os alunos, esta professora de futsal precisou pintar o chão. Nós conseguimos doações pra pintar a quadra, que tava totalmente sem demarcação. Tava aquela coisa esculhambada. Você não sabia qual era a área de gol, onde ficava a área lateral. O ginásio foi entregue à comunidade há pouco mais de um ano, mas apesar de novo, já apresenta inúmeros problemas. A ação de vândalos por aqui é constante. Repare o banheiro. Os vidros das janelas estão completamente quebrados. Já o lixo, espalhado pelo chão. O banheiro também serve de depósito improvisado. Da torneira não sai uma gota de água. O jeito para os esportistas é se refrescar na mangueira. Alguns atletas já pensam em treinar em outro lugar. A gente vai brincar quieto em pedra atrapalhando a gente. A gente vai andar aqui de patins cai. Tem que melhorar tudo, porque senão a gente vai desistir de brincar. Olha, isso aí é inadmissível para um gestor público. Evidente. Não vou cobrar do novo administrador que acabou de entrar. Tem uma semana que ele tá trabalhando. Mas os outros administradores precisam explicar por que deixaram acontecer isso aí com esse ginásio. Um ginásio tão esperado. Um ginásio que a cidade pediu tanto, tanto em Ceilândia. E olha que para você arrumar um espaço para ter lazer em Ceilândia, você tem que rodar muito. E olha o descaso das nossas autoridades com o bem público. Não tem segurança, uma sujeira danada, um mato alto. E fica por isso mesmo. E só tem um aninho, gente. Não tem 50 anos, não, esse ginásio aí. Esse ginásio tem só um aninho. Um aninho. Essa vergonha aí. Tudo bem. Ninguém fala nada, ninguém reclama. A vida segue os moradores que se lasquem. É? Que se lasquem. E o nosso dinheiro, ó, para o ralo. Para o ralo. Juntinho com esse ginásio aí. O que eu quero? O que eu gostaria? O que eu acho que é o certo? Para um ginásio belíssimo como esse aí. Não é? Tão esperado e, repito, sonhado pela comunidade de Ceilândia, especialmente do setor, ó. Eu recebo aqui uma nota da atual administração. Que eu repito, tem só uma semana que está trabalhando. Não dá para cobrar deles com muita força. Mas eles dizem aqui o seguinte. Que alguns reparos já começaram e um vigia foi contratado para dar mais segurança local. Eles assumem que ainda existem alguns problemas, mas afirmam que em breve tudo será resolvido. É pouco. Em breve tudo será resolvido. É pouco. Ednardo Viana. Não, Henrique? Eu quero, Ednardo, aproveitar esse ginásio completamente abandonado, sujo, largado, que o Estado enfiou o nosso dinheiro aí e ele foi para o ralo. Está indo para o ralo devagarzinho, não é? Se continuar assim ele vai todo. Eu quero aproveitar esse ginásio e sabendo, como a gente sabe, que área de lazer nas cidades satélites do Distrito Federal é coisa rara, é coisa rara. Queria fazer um apelo ao novo secretário de esportes do governo do Distrito Federal, o Célio René. E o Célio é um cara que conhece de esporte. Conhece de esporte. E por que que eu quero fazer um apelo ao secretário René, ao novo secretário? Porque não adianta só colocar vigia, como disse a nota aqui, ó. Não adianta só correr agora à tarde e mandar baixar o mato alto. É pouco. É preciso ter projetos. É preciso que se faça alguma coisa aí para a comunidade. Certo? E aí o secretário de esportes, com a sua nova equipe, vai poder ajudar demais. Então, Ednardo, vamos unir as duas pontas, por favor. O balanço vai fazer esse apelo aí. Vamos juntar a administração regional de Ceilândia, a secretaria de esportes, unir as duas pontas para montar um projeto que possa atender a comunidade. Continuamente em Ceilândia, aí no Setoró. E não apenas um evento no final de semana, no domingo, outro no sábado, daqui a seis meses, outro não. Um projeto. E de projeto eu tenho certeza que o René e sua equipe, lá eles vão ter para fazer alguma coisa aí e salvar esse ginásio abandonado. Tudo bem, Ednardo? Tudo bem. Vamos procurar a secretaria de esportes e, juntamente com o secretário, buscar uma solução. Quem sabe a gente não consegue melhorar as condições de lazer na cidade de satélites e no plano piloto também, viu, Henrique? Está feia a coisa. Sem dúvida. Está feia a coisa. Completamente abandonadas as nossas áreas de lazer aqui no plano piloto. Mas aí, especificamente, unir aí a administração de Ceilândia com a secretaria de esportes e montar projetos para essa garotada aí, ó. Montar projetos, torneios, fazer com que eles vivenciem essa área de lazer sempre. E não apenas em eventos. Por favor, a sua atenção, vamos falar da Ultra Gás. E na hora de comprar gás de cozinha, você tem que exigir o Botijão Azul. São mais de 70 anos no mercado. Para de correr risco. Quem compra o Botijão Azul, compra segurança, qualidade e tranquilidade para toda a família. Esse aqui é aceito por todas as companhias de gás na hora da troca. Isso é lei. Na hora de trocar, exija o Botijão Azul. A Ultra Gás é especialista no que faz. Qualidade, preço e segurança. Cuidado com aquele clandestino que fica cheio de trolo-lo no seu ouvido. Não faça besteira, viu? Cuidado. Muitas vezes, o barato demais sai caro. Leve para casa o Botijão Azul. Ultra Gás é o melhor gás de cozinha do Brasil. Na hora de fechar negócio, exija esse aqui. É bonitinho demais e seguro. Todos os vasilhames são inspecionados. Seja um parceiro da Ultra Gás. Procure os Garotos Azuis. Você quer comprar Ultra Gás em Ceilândia, Cruzeiro e Otogonal? Ligue para o revendedor Alegria Gás. 4101-6974. Ultra Gás. Especialista no que faz.